Mariana Na vida que eu me casava com você É gaúcha de verdade De quatro costados Usa chapéu grande Vou baixar e fora Eu que estava vendo Um caso complicado Disse adeus Mariana Que eu já vou embora Essa mulher valente Que é daquela Que traz a panca na bota Se é homem Briga com carne é homem Só fazer cara feia Tá brigando Nem bem rompeu o dia Me tirou da cama Me ensinou o sorvinho E saiu o pão por fora Eu fiquei danado E saí dizendo A teus Mariana Que eu já vou embora A Mariana Vé desconfiou Que se eu não sou bom Fiquei entrado nas doideiras Sem conversa de luz Ela não disse nada Mas ficou se mandou E era desta vez Que eu daria o fora Segurou a soiteira E veio contra mim Eu disse Larga Mariana Que eu não vou me embora Me deixe a Mariana Me deixe a Mariana Que eu não vou me embora Vou ficar contigo Banda a vida Mariana Não me meta a soiteira Não se atrapalhe o botão Que a Mariana já vai se embora E ela de zangada Foi quebrando tudo Pegou a minha roupa Jogou porta fora Agarrei piso Uma troncha E saí dizendo Até a Mariana Que eu já vou me embora E ela de zangada 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 E ela de zangada